Mais um dia, mais um dia cheio de batalhas aqui no TeLibra Kings and Queens, mais um dia cheio de Clash Royale. A gente conferiu as batalhas da equipe amarela, mas hoje é dia de batalhas da equipe vermelha. Isso aí, a galera tá pronta, hein? Foi uma batalha que eu escolhi o deck no chute, assim, eu achei que ele iria de P.E.K.K.A. Aí eu falei, eu vou de P.E.K.K.A., porque se eu for com o Golem, ele vai calterar facilmente. Tá chegando lá e tá conseguindo, olha o tanto de vida que ela levou, Brunão. E a torre vai caindo, 920, deu muito dano ali, consegue levar uma vantagem muito bacana no início, mas tem um coletor na tela. E mais uma vez, vimos aí o Dragão Elétrico fazer muita diferença, não é, Tim? Pois é, Nery, o Dragão Elétrico teve uma função muito importante na hora de parar os combos. O Golem simplesmente não conseguiu chegar na torre, o Dragão Elétrico paralisando um atrás do outro. O combo simplesmente foi parado. Na segunda batalha tivemos decks muito parecidos, quase deck espelho, com duas alterações, mudando o gangue de Globlins em Morcego, um em cada deck e também Tronco e Barril de Barrel. Chegou a hora do desafio do corredor aqui no Tilibra Kings and Queens. Os participantes terão que, em zigue-zague, pular por essas primeiras boias. Depois tem o próximo desafio, que é justamente o de empilhar todos esses copos. Mas não será uma tarefa fácil, afinal terão que usar luvas. O outro integrante vai ter que ir para esse desafio aqui, com a colher na boca, vai ter que levar todas as bolinhas brancas para o outro lado e trazer todas as laranjas. Chega uma das partes mais difíceis aí do nosso desafio do corredor, que é pegar as três bolas e, ó, ter que levar em zigue-zague pelos cores até o outro lado, e entregar para um outro participante que terá a missão de acertar aquela cesta. Daí já passa a bola aqui para o Douglas, o Douglas que vai inverter as bolinhas, levar as bolinhas brancas lá. O que é que eu posso pegar as bolas aqui, eu acho que? Se é maior, acho que mais fácil. É, se é maior, acho que mais fácil caber as bolas. Três, dois, um. Vai, Calmin! Habilidade. Começa agora! Vai, 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 vai! Passou um minuto, hein? Já estamos de volta com Tilibra Kings and Queens e agora o momento de Léo e Márcia se enfrentarem na nossa batalha entre a equipe vermelha. E a partida começa! Vamos então conhecer quem será o adversário da Luna na grande final. A partir de agora, Márcia e Léo. Os dois utilizaram decks muito legais, gostei bastante de ver os decks que eles trouxeram para a gente. Decks modificados, morteiro com peca e um surpreendente lava round com dragão elétrico e bebê dragão, utilizando o mineiro também sem balão. Eu joguei com um deck de lava com mineiro. Eu tenho muita segurança jogando com esse deck. Então, eu já quis usar esse logo de cara para tentar quebrar um pouquinho. É isso aí, decks muito interessantes. Dois decks totalmente diferentes, mas muito bacanas de se ver. Quem ganha com tudo isso daí é a gente que está assistindo. Uma bela partida, né? Arrisquei também. Ela veio com um deck melhor também, fez uma boa escolha. Mineiro bateu naquela torre, vai dando bastante dano. Agora a princesinha focou nele. A bandida pode bater naquela torre, pode dar um dano ali importante. 1.400 já vira a partida, né? Final feminina, né? As duas mostrando a força. Pô, o nosso time já tem duas meninas, as duas na final? É, nós treinamos bastante para isso, né? Apesar de não termos mulheres conhecidas no cenário competitivo, a gente está encarando como uma oportunidade. Que é a oportunidade? A primeira oportunidade que nós estamos tendo. Final dessa primeira rodada de batalhas aí da equipe vermelha entre o Luna e também a Márcia. O que será que Bruno Clash vai dar de dicas para elas para essa etapa final? Lembrando que a vencedora tem o direito à escolha do Ban na próxima rodada. Primeira partida da grande final. Chegou a hora Luna contra a Márcia, né? É, a tão aguardada final feminina. Olha só a mulherada, será que ela vai trazer, elas vão trazer os mesmos decks? Joguei contra a Luna na primeira partida. Usando um deck diferente, um deck de Goblin Gigante. Ela me pegou muito desprevenida. É, eu não esperava um deck quando eu vi Goblin Gigante vindo do fundo da Torre do Rei, eu desacreditei. 17 segundos só, eu acho que esse caçador já vai dar caba do Gigante. Não vai ter como. E em 10 segundos, 3 mosqueteiras na ponte de última tentativa. Parou ali com o Gigante Goblin. O Gigante Goblin junto com ali o Bárbaro de Marrios. Na verdade, o Bárbaro de Marrios de Morrer todo. Mas no final da conta, 1 a 0.